O Internacional não se aproveitou desse empate do São Paulo, porque lá no Mineirão ficou no 0x0 diante do Cruzeiro. O Marcelo Lomba se agigantou nos 90 minutos de partida. Mais uma vez o Cruzeiro teve as melhores chances, mas mais uma vez não foi eficiente nas finalizações. O Internacional pareceu satisfeito, só que na próxima quarta-feira, quando receber o Flamengo no Beira Rio, não vai poder perder não. É, o que foi bom resultado? Empatar com o Cruzeiro em Belo Horizonte é sempre interessante. Mas pensando em título, André, poderia ter aproveitado melhor, mas pelas circunstâncias da partida, olha lá a bola no travessão, pelas circunstâncias na partida e pelo que pegou o Marcelo Lomba, um pontinho lá, foi bom.